Os clubes menores, mesmo sem, com consciência, tendo consciência que não tem poder aquisitivo para que eles possam formatar essa equipe tática de 30 pessoas, como você falou do Vasco. A consciência já existe, pelo menos? Bom, vamos lá. Que precisa? Não, é porque não, porque assim, aqui... Existe a expectativa e a realidade, né? Isso, não, porque assim, mas pelo menos se a expectativa... Eu acho que o consciência existe, eu acho que o futebol que eu vejo hoje no Brasil é totalmente diferente do futebol que eu vi há 10 anos atrás, totalmente diferente. Assim, o jogo mudou, o jogo realmente mudou, não mudou o suficiente para ser competitivo internacionalmente. Assim, você fala, ah, Pedro, mas os times do Brasil ganham 30 libertadores em relação aos outros times. Isso tem a ver com diferença econômica. Você tem jogadores melhores que os outros. Mas, taticamente, o jogo, a complexidade do jogo e o desenvolvimento é que a gente não pode mais comparar o Brasil com a Argentina. Infelizmente, não dá. E a gente já passou, a gente passou de lavada. A diferença, a diferença de tudo, de estrutura, de tudo mais. O Brasil, hoje, futebolisticamente, infelizmente, a gente não tem como comparar a escola, o hospital e tudo mais com a Europa. Mas a gente tem que comparar o futebol com a Europa, não tem jeito. E com os grandes países da Europa. E para você ser competitivo àquele nível, falta muito aí. Falta muito. Porque aí não é só a questão tática, é tudo. É o processo. Os caras têm processos muito mais bem desenvolvidos que os clubes brasileiros. E aí, quando a gente fala num clube pequeno, num clube menor, um clube que quer se estruturar, um clube que... Às vezes, você... O que você precisa para fazer futebol, Bruno? Eu preciso de um campo, uma bola e dois gols. Só isso. O resto... Se tiver dez colheres, ajuda. O resto, você faz. O resto, você faz. Você pode ter um treinador e um auxiliar, ou só um treinador. Não tem mais ninguém. Dá para fazer. Dá para fazer futebol. Futebol de qualidade. Futebol bom. Óbvio. Adequado à sua realidade. Esse cara que tem um campo, uma bola, um cara, não tem como competir com o Flamengo. Não tem. Mas esse cara tem como competir com clubes próximos à realidade dele. E aí, a questão é... Eu estava... Pô, trabalhei... O meu último clube foi o Barro da Tijuca. O Barro da Tijuca é um clube... Um clube empresa. Não é um clube empresa rico, mas é um clube de um empresário. E aí, pô, beleza. Era um clube extremamente enxuto. Assim, as pessoas... Enxutas. Eu tinha um preparador físico, tinha um auxiliar. Eu ainda fazia a graça que eu gosto de pegar o cara... Ah, pô, tu quer estagiar com futebol? Vem. Chega. Chega aí. Botava mais um analista, botava outro analista. E é a graça que eu faço. Entendeu? Qualquer um pode fazer. A questão é como é que eu faço esse trabalho, render e ser competitivo com um cara que tem um orçamento dez vezes melhor que o meu. Aí, pô, não tem o jogador do nível que o cara tem e tudo mais. Como é que eu faço? Qual que é o grande segredo? Cara, a primeira coisa básica é organização. E organização não tem a ver com dinheiro, tem a ver com comunicação. Tem a ver com as pessoas que estão ao seu redor saberem o que tem que fazer. E fazer bem feito. É isso. Entendeu? Você não precisa ter... Pô, Pedro, eu não tenho uma maca pra cuidar do cara. Pô, mas tem esse... Tem o banco do meu carro. Vai cuidar do cara no banco do teu carro. Mas vai cuidar do cara. Ah, Pedro, eu não tenho Gatorade. Você tem água? Pô, eu tenho água. Tem água da pica. Não bota água da pica, meu amigo. O cara não vai passar sede. Entendeu? O cara vai jogar melhor, tendo melhores condições, óbvio. Mas, assim, se você não tem, não pode ser desculpa pra não fazer. Entendeu? Ah, não tem... Meu campo é esburacado. Ainda bem que você tem um campo esburacado. Você podia não ter um campo. E aí? Pô, não tem um campo. Pedro, você não tem campo pra treinar. Isso é normal. Aí, pô, os caras vão... Ah, muitos vão pra praia. O cara vai dar treino na praia. Pandemia. Pô. Pandemia não pode mais treinar. Ninguém treinava. O que a gente faz? Pô, dava treino no WhatsApp. Tinha treino físico no WhatsApp. E aí eu dava informação tática no WhatsApp. Pegava vídeos de alguns exemplos. trocava ideia com eles, ó, botava lá, ó, pessoal, vamos comentar sobre esse vídeo aí. E aí ia trocando, ia trocando ideia com os caras. Beleza. Não tô treinando, infelizmente, não tô desenvolvendo meu jogo da melhor maneira, mas eu não tô deixando os caras sem fazer nada. Eu quero melhorar os caras. Você pode melhorar o cara aqui. Entendeu? E aí, pra isso, essa questão de organização vai das pessoas. Aí vai das pessoas serem organizadas. As pessoas... Eu não sou um cara extremamente organizado. Mas eu entendo que alguns processos têm que ser feitos. E aí, beleza, eu vou sentar, eu vou chegar no clube, eu vou falar com o fisioterapeuta, vou trocar uma ideia com ele, vou falar o que que eu quero, o que que eu não quero. Ele vai falar o que que tá acontecendo, quem tá machucado, quem não tá. Aí eu sou aqueles caras, pô, treino a 10 horas e eu chego 7. Eu sou meio doido nesse ponto. E aí eu vou falando com todo mundo, eu vou trocando informação, a gente faz reunião, pô, tem reunião. Cara, a gente tem que alinhar isso aqui. Vamos lá, reunião. Pô, faz, o que que tem que fazer e tal. Pô, isso aqui não tá legal. Você tem que ver o que que não tá legal, corrigir, pra não ter mais esse problema. É a questão de... É... Dar problema pra solução. Eu tenho um problema, identifiquei o problema, eu tenho que arrumar a solução. E isso daí não tem a ver com dinheiro. Isso aí não tem a ver com você ter... Você ter um prédio foda com a melhor tecnologia do mundo. Não, isso tem a ver com você ter organização. Você ter um bom trabalho entre as pessoas. Ele tem um bom trabalho entre as pessoas. O que que você ter assiste já Medicallegtrei? E... Visão treную Nick 하면서 a escolher. Cuba já décsta жизнь. E aí, Fernandez, STAM'S, PSG, PAŁ. Eu tenho que ver a causa sobre isso. Eu faço um bom trabalho entre as pessoas e as pessoas. Eu tenho que ver sua influência, eu tenho 2000 anos, para mim, então tá bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto